Toda mulher sabe como é difícil conciliar a vida profissional e a particular. Quando se tem filhos e uma faculdade para fazer, o desafio é ainda maior. É esse o caso de Mônia da Silva, de 33 anos. Tenho que arrumar uma hora para estudar, cuidar do nenê, cuidar da casa, cuidar do marido e tentar me cuidar. Com tantos afazeres e pouco tempo, a imagem não é uma prioridade para ela. Digo que eu não sei comprar roupa porque eu sempre compro a roupa, essa aqui está bonita, vou levar essa aqui mesmo. Às vezes nem provo, olho assim por cima, isso aqui serve, então vai essa mesmo. E é aí que está o problema. Mônia é assistente de marketing em uma grande empresa de cosméticos. Um ambiente onde a boa aparência e o visual alinhado são essenciais. Ela usa algumas blusas até, que eu falo para ela, brinco que é de pijama, de dormir, de criança, infantil. É esse tipo dela, bem menina, nada mulher. Esse visual desleixado da Mônia está prejudicando sua ascensão na empresa, mas ninguém tem coragem de dizer isso para ela. Por quê, hein? Porque a Mônia tem um temperamento forte, ela te responde à altura, ela não vai deixar passar batido. Muitos dizem que eu sou muito brava, muitos dizem que eu não tenho paciência. Eu sou uma pessoa de opinião. Se para mim é isso, é isso. Bem, chegou a hora do Esquadrão da Moda entrar em ação. Isabela e Arlindo vão amansar essa fera mal vestida. Ninguém nunca falou para você? Mas quem é louco, Bela? Todo mundo da empresa tem morre de medo dela. Esse aqui tem estampa de pijama, tecido de pijama, aliás, um pijama anticoncepcional. Não gostei dele chamarem minha roupa de pijama, porque eu acho que não tem cara de pijama. Mônia da Silva trabalha no marketing de uma empresa de beleza. Mas não tem cuidado algum para se vestir. É uma empresa que recebe diariamente visita de empresários, consultores. Ela poderia se apresentar melhor, né? Ah, eu vejo gente de muito vaidosa a um pouco vaidosa. Eu sou uma delas. A sede da empresa fica em Alphaville, bem próximo aqui da capital paulista. E é lá que estão Arlindo e Isabela. Bela, o programa hoje vai abordar uma leoa, assim, porque a Mônia é tão brava quanto uma felina. Brava e ela é super competente para trabalhar, mas para se vestir... Medo. Vamos lá, vamos lá. Mônia acha que esse é mais um dia normal de trabalho. Mal vestida como o de costume, ela é chamada para receber dois representantes. E nem imagina que está prestes a ser fisgada pelo esquadrão. Mônia, tem um casal aqui na recepção, está te aguardando. O que é? Só peguei o nome da moça, Isabela. Pode esperar, por favor. Tá bom. Obrigada. De nada. Diz que ela é queridíssima aqui na empresa, gente. Não, Arlindo, eu soube que ela é brava. Mas ela é brava, ela é brava. Você está preparada? Você viu com a sua roupa colchonada? Eu vim com colete a prova de barra aqui, não aceita crítica de ninguém, né? Ela não gosta. Enfim, vamos para lá, vai nos receber. Nós somos o que mesmo? Os representantes, né? Nós somos representantes. Do bom gosto e do estilo. É, vamos esperar. Mônia! Nós somos os representantes. Nós somos os representantes. Do bom gosto e do estilo, minha querida. Vem cá. Tô com medo. Eu também, porque eu sei que ela é muito brava. Todo mundo já sabe em casa que ela não gosta muito de críticas. Nossa, eu vou me tirar nada agora. Não, calma. Imagina, você é super alta. Bate, bobagem. Você é enorme. Não, imagina. Você é linda, maravilhosa. Meio com a roupa. É o seguinte. Foi a primeira vez que a gente teve aqui no esquadrão da moda uma menina com estilo brega de espojadão. Eu achei isso o máximo. Quando essa ficha chegou na nossa moda, a gente falou, não temos porque não escolher. É, isso foi o que falaram aqui na empresa. Sabe o que acontece? Eu vou te explicar. Você tem uma fama de ser tão brava, tão brava, que ninguém tem coragem de abordar esse assunto com você. Ah, é? Tipo, ai, Mona. Mônia. Ai, Mônia. Acho que não rolou, né? Isso aqui tá um pouco cheio de bolinha. Não, porque você vai lá e pá. E a gente tem uma informação muito importante. Você vem crescendo muito aqui na empresa, você vem subindo o seu cargo e você mudou o seu corpo recentemente. Foi. Tá usando as roupas do corpo anterior e não tá acompanhando essa evolução de imagem que você tem aqui dentro da empresa. Então a gente veio aqui pra te propor uma consultoria, 12 mil reais pra você renovar o seu guarda-roupa, entender que você está com um novo corpo agora, gente, ela emagreceu 10 quilos, não foi isso? 10 quilos. Mas continua usando bata de grávida, leguem com camiseta com estampa infantil, aí vem trabalhar e a quarteira falou, você tá crescendo aqui dentro. É claro que pra você crescer numa empresa, você precisa ter capacidade. Isso. Agora, por que não capacidade e estilo andarem juntos? Porque a imagem é tão importante e todo mundo sabe disso. E aí, vamos participar do Esquadrão da Moda, minha querida? Vamos, depois eu vou avisar. Só pra avisar, eu não tenho plano de saúde. Se você me der uma, você vai ter que pagar o meu pronto-socorro, você entendeu? Então, manera aí no nervosismo. Aceita ou não? Aceitou, né? Põe a cara no sol, nona. Gente, se prepara, porque tem cada imagem da garota que vocês não estão entendendo. Eu fiquei extremamente surpresa com a indicação. Eu nunca imaginava que eu passaria essa imagem de uma pessoa que não sabe se vestir. Mas eu tenho a cabeça bem aberta pra esse tipo de coisa, não sou tão marrenta assim. É que minha cara já é de brava, naturalmente, né? Mas eu fiquei bem surpresa com a indicação. Quem sabe eu tiro essa... Acho que eu sou uma pessoa muito brava. Acho que é só a minha cara que é muito fechada. Bom, a gente não trouxe a empresa toda, mas trouxemos a sua amiga que te indicou aqui do Esquadrão da Moda, tá? É, mas tudo que ela fala, ela tá falando por todas as pessoas da empresa. Porque todo mundo acha, ninguém tem coragem de te falar. E a gente só tá analisando aqui, tá? Então, se tiver que ficar brava, não é com a gente. Tá bom. Tenta não ficar brava com a gente, né? Se você conseguir, vai ser ótimo. Hã? Essa calça é uma calça jeans mais larguinha, que eu nem acho tão ruim. Agora, a camiseta tá muito infantil, né? Aí fica tudo muito largo, né? E a gente tá vendo que você tá bem mais magra agora, então não faz sentido você usar uma peça que te deixa muito maior visualmente. A não ser que a proposta seja essa. Na verdade, eu não tenho estilo de nada. Eu tenho estilo de mônio. Ela não gosta de nada muito formal. Ela gosta de roupas largas, bem menina, nada mulher. Agora, você não gostar do formal quer dizer o quê? Você não gosta de blazer, calça social, é isso? É, eu não sou muito fã do socialzinho. Ai, meu Deus. Você vai todo dia de moto pro trabalho, né? Todo dia. É, esse casaco tá ótimo. Eu gosto da calça dobradinha embaixo também. Aí você chega no trabalho e tira o casacão. Tira. Aí falta tirar só? Não tô brincando. Eu sou uma pessoa muito desantenada com essa coisa de moda, essas coisas. Então, às vezes, você olha assim e fala, puxa, eu podia estar um pouco mais feminina, eu podia estar um pouco mais arrumadinha. Muitas mulheres, quando casam, se esquecem, né? Você teve filho, você fala que não tem tempo mais pra você, cuida do marido, cuida do seu filho, volta pra casa, tem os afazeres domésticos. Mas a mulher brasileira, moderna, ela consegue fazer tudo isso junto e ainda ficar bonita. É verdade. Então, a gente tá querendo dar uma chacoalhada em você pra tirar essa mulher que tá adormecida aí dentro de você. Por isso, temos que fazer um guarda-roupa conciso, com peças inteligentes, pra você fazer suas montagens dos looks e poder sair assim, de manhã, voltar só à noite, não importa o conforme isso que você tenha. Tá bom? Tá. Agora, essa blusinha pra brincar com a tua filha de dois anos tá perfeita. Saiu da brincadeira, você tira. Pelo amor de Deus. Às vezes, ela vem de uma imagem profissional diferente do que a que realmente tem que ser passada. E aí, a linda, a gente preza sempre por peças mais afastadas do corpo, nada muito colado. Isso. Agora, essa daí tá gigantesca mesmo. Cadê três de você? Realmente, minhas roupas, elas estão ultimamente muito largas, porque eu emagreci e as roupas continuaram as mesmas de 10 quilos atrás. Ah, você vai trabalhar com essa leg? Vou. Não pode ser, gente. Ninguém nunca falou pra você? Mas quem é louco, Bela? Todo mundo, você da empresa, morre de medo dela. Mas em casa, sua marida não dá um? Não, não tem, né? Não, não tem, né? Não, não tem, né? Não, não tem do que ela sem roupa, gente. Olha essa. Olha isso. Não, não. É muito medonho, gente. Olhando pro guarda-roupa da Moni e as opções que ela vem pro trabalho, eu diria que ela aproveitou muito da gestação no dia a dia. Olha a batinha de grávida. E tá bem infantil, né? Porque o rosa com a sandalinha rosa, carteira rosa, tudo rosa. A gente adora o rosa. Mas na hora que você coloca pões infantis junto dele... É, e essa camisa com esse recorte logo abaixo do peito e que abre, é ou fica muito infantil ou fica com cara de grávida mesmo. Arlindo, Bela, socorre a minha amiga. Dá um jeito no guarda-roupa dela. Eu não aguento mais sair pra almoçar com ela passando vergonha. Tá salva, meu amor. Vem, tira. Vem. Vamos lá, vem. Vem. Venha, venha. Tchau, obrigada. Vi minhas imagens, foi completamente surpreso pra mim, foi chocante. Certeza que eu não vou voltar a mesma. Eu vou voltar outra pessoa. E uma pessoa que saiba pelo menos pegar um look mesmo que seja básico, mas que seja todo certo. Já, já, no Esquadrão da Moda. O que eu não entendo é como você vai pra igreja com um decote tão profundo como esse. A assistente de marketing Mônia usa peças infantis, velhas e largas para trabalhar. A proposta do Esquadrão é dar um toque de modernidade e profissionalismo ao seu estilo. Você pinta o cabelo? Não. Ah, tá. Porque eu realmente vi que não tem nenhuma amônia aí. Brincadeira. É tudo sem amônia moda hoje. Gente, eu não ouvi essa brincadeira. Tá bom. Você é óbvio que já ouviu. Gente, olha que bonito, gostei disso. É maravilhoso. E, Bela, você sabe que antes dela entrar aqui eu fiquei olhando e observando essa peça. Como será que a amônia usa esse kimono? Mas olha que lindo, pra ficar em casa. É, pra ficar em casa só. Não vai jogar fora não. Por que você não usa esse estilo, essa criatividade que você monta, esses looks pra ficar em casa, pra você ir pro trabalho, pra rua? Porque, minha querida, uma mulher que sai à noite com um vestido desse aqui, ou de dia, ou qualquer hora da vida, não gosta de si mesma. Concorda comigo ou não? Não. Não? Não. Esse aqui parece um mil folhas. Eu só tô amassadinho. Não, mas posso falar? Tudo bem, tá. E esse? Nossa. Pra ficar em casa. Peraí, e esse aqui? Temos vários aqui pra você defender. É pra passear com a filha. Pra passear com a filha? Vai pra igreja. Peraí, vocês escolhem as piores roupas pra passear com a filha pra ir pra igreja, é isso? Pra confessar seus pecados, Técio. Pelo amor de Deus, Mônia. Assim não dá, né? Não, Mônia, é o seguinte. Esse aqui tem estampa de pijama, tecido de pijama, aliás, um pijama anticoncepcional, né? E tem uma cara de camisola pra quem dorme sozinha. Não gostei dele chamarem minha roupa de pijama, porque eu acho que não tem cara de pijama. Esse aqui, a cor é bem bonita, mas é a mesma coisa. Olha o decote, tá aqui em cima. É decote de roupa de boneca. É muito complicado. Você é linda. Você parece uma bonequinha, mas tá longe de ser uma boneca viva. Olha só, Mônia. A gente aqui no esquadrão, a gente faz uma pré-seleção daquilo que é bom e daquilo que é ruim. Aquilo que é péssimo, já tá lá no espelho pra você usar. Então a gente separou um belo vestido pra você colocar pra gente, que eu acho que vai arrasar, né, Bela? Eu acho que assim, olha, vai colocar o meu no chinelo. Nossa senhora, vai lá, vai lá trocar. Pode ir, minha querida. Vai, Mônia. Põe a cara no sol, Mônia. Ah, com essa roupa aqui eu vou pra igreja, eu vou passear no shopping, eu saio com o marido. É uma roupa confortável. Minha querida, veja bem, o que eu não entendo é como você vai pra igreja com um decote tão profundo como esse. Só jogar uma buzinha em cima. Ah, é, mas o decote não continua, não? Você vai fechar aqui? Me ver no espelho, aquele espelho de 360, é bem diferente de você ver no espelho da sua casa, né? Eu vendo naquele espelho, naquele vestido eu vi que ele era muito decotado, coisa que eu nunca tinha visto antes. Calma, amor, só um minutinho, agora você vai saber o que diz. Ah, gente do céu, olha isso. Olha pro pé. Cadê? Olha a mistura que tá. Renga. Brilho. Temos aqui um metal no meio, aí temos aqui um lurex, essa estampa drapeado, é muita informação. Eu acho que você pode ter um vestido que dá pra você ir pra igreja, que dá pra você sair com o seu marido, que dá pra você sair com seus amigos, com suas amigas, enfim, tem um vestido versátil que você não precisa colocar jaqueta. O versátil é um pouco caro, mas eu acho que vai ter um vestido assim bacana. Tá certo, vamos ver. Esse look tem que ficar muito claro que ele não é de ir pra igreja, de ir pro culto, nada, porque a regra é clara, minha gente. Pra ir nesses lugares você não pode mostrar decote e nem pernas muito de fora. Independente da religião. Independentemente da religião. Então, este look aqui é um look para noite. Isso, sair com maridão, sensualizar e arrasar. Por isso que a gente cobriu os braços, não colocamos decote, mas em compensação subimos o comprimento do vestido. Esse seu tá ótimo até pra trabalhar o comprimento, não o vestido. Agora o nosso não, é só pra noite. Colocamos um belo colar pra ter um desenho mais bonito aqui, pela falta do decote. Tem um desenho bonito na parte de cima, vai iluminar seu rosto. Acho que tá um look elegante, mas tem a sensualidade com certeza, porque vai mostrar bem as curvas do seu corpo, porque você tem uma cinturinha bacana, um bumbum redondinho. Pois é, a gente viu muita malha no seu guarda-roupa, a gente viu uns tecidos que não eram tão bacanas, pega nesse aí. É um crepe de seda legal, que vai durar mais tempo. É óbvio que por ser um crepe de seda ele vai ser mais caro, mas em compensação vai durar mais tempo no seu guarda-roupa. Ele é bem versátil esse look, com certeza. Bom, colocamos ali uma bolsa com uma estampa de tigre, não sei se você gosta. Isso. É, eu não sou muito fã de estampa animal. Não, você gosta de estampa infantil, né? Mas é importante que você ensina um pouco mais de cor no seu guarda-roupa e saia do infantilóide. Tá bom? Ótimo. Então vamos voltar pro nosso início. Tudo mal, pelo amor de Deus, Ave Maria. Você é friolenta, né? Eu sou. Gente, ó, a gente ouve muito friolenta, gente. É friolenta. Então aproveitando. Frio de frio. Aproveitando, leg é perna. A calça chama-se leg. Ok, pessoal? Ok, pessoal? Vamos ver a friolenta, ó. Vamos ver o que é que tem que usar. Engraçado. Mas é um blazer, ó. É, eu gostei do blazer. Minha querida, veja bem. Você falou odeio roupa social. Então defina o que é social, minha gente. É, o blazer, a camisa social, a calça social, o sapato social, mas eu não uso. Faltou só gravar, tá? Você tá de menininha. Faltou só gravar. Não, não é a ideia. Você falou que lindo, mas por que você falou que lindo se você tá no seu guarda-roupa e você falou que não usa? Ah, quando eu precisar usar num evento muito social. Mas então, é isso que a gente quer tirar da cabeça. A gente pode usar um blazer que é social, num look descontraído, despojado. E pode ir pra um evento social sem blazer. Isso, exatamente. Sem problema nenhum. Eu acho que esse tem que ser salvo, porque ele tem um tecido muito bom. Pelo menos isso. Faz tempo que a gente não vê um tecido que não brilha. Eu acho que tem uma costura boa também. Tem, gostei. Sabe, vale a pena a gente salvar, porque você vai aprender a usar o blazer. Essa casinha de cachorro aqui, eu acho que a gente pode devolver pro chihuahua da tua casa. Ih, cuida, deixa eu segurar aqui pra você, porque senão o ibope vai aumentar. É, já basta o bebê de ter aumentado. Aqui, vamos ver a frio. Não, aqui, Bela, ela vai trabalhar. Gente, posso falar? Eu tinha coleção de papel de carta dessa moça aqui. Você acredita? Acredito. Mas, Melody, eu adorava ela. Se você falasse que era pra brincar com sua filha, pra você se fantasiar da bonequinha, ok, a gente poderia até entender. Agora, você vai trabalhar com essa peça que a gente sabe? Não, eu não vou trabalhar. Não, mas sim. E você vai trabalhar com essa como vai com aquela camiseta cinza, que tem o mesmo bichinho, sei lá, da mesma família. Olha, não, esse aí eu não lembro que é. Não, agora essa aqui pegou um pouco, sabe, lá na minha memória afetiva, lá atrás, eu não vou conseguir jogar. Não, você me dá, eu tenho a mesma. Não, de sério, eu era apaixonada, eu trocava, eu trocava 20 papéis de carta por um dela. Então, vamos fazer o seguinte? Vamos guardar pra sua filhinha, como vai crescer? Pra filha, ó, tem até o bolsinho aqui. Tudo bem, tudo bem. O filho vai usar daqui uns 10 anos, mas tudo bem. Pelo menos eu não consigo jogar isso, olha. Ó, jaquetinha. Ah, hum, não sei. Eu acho que aqui o problema é a grande combinação. Você coloca com aquela legging rosa, coloca com a camisa rosa. Hum, aliás, aliás. Oi. Então, essa aqui, que é da sua filha. Vai lá pro nosso espelho, que tem um rosa de espera. É, vai lá. Que a gente separou. Agora esse aqui vamos salvar, né? Bonito esse, legal. E esse casaco cinza também, bonito, né? Eu gosto dessa roupa porque ela é confortável, não tem nada me pegando. Eu gosto de trabalhar com ela porque ela é bem confortável, me aperta, não tem nada que fique tão à mostra. Gente, eu me atrasei. Fica à mostra, se eu malguma. E eu me atrasei porque eu tava deitado. Porque, assim como você, eu também gosto de dormir e já acordar com a roupa pra trabalhar. Porque isso aqui é um pijama, né, meu amor? Me desculpa, porque isso não é uma roupa de trabalhar, não. Não. E o pior é que dá pra ser bacana, porque você tem um corpo super proporcional. Você tem um rosto lindo, um cabelo, olha, um cabelo virgem maravilhoso. Daria pra você ser um pouco mais exuberante, chamar a atenção pro lado bom. Vai lá, meu amor, pra consultoria que a gente vai tirar um cochilinho aqui. Já que você vem do trabalho e dorme com a mesma roupa, vai lá. A gente vai tirar um cochilinho aqui. Apaga a luz aí, gente. Lembra, meu amor, né? Mônia, a primeira pergunta. Por acaso esse look é social? Mais ou menos. Mais ou menos? Só porque tem uma camisa, uma calça de alfaiataria. É. Tudo bem, pode ser um pouco social, mas o que a gente quer mostrar aqui é criatividade. E a gente se inspirou naquele look que você vai pro trabalho de casacão com moto. Então, ao invés de colocar um casacão, que pode ser impermeável também, a gente colocou uma bela veste. Ao invés de você colocar uma calça jeans muito justa, olha que legal. Ou muito larga, né? Ou muito larga também. Uma calça de alfaiataria com uma barrinha dobrada e com uma cor mais chamativa. Vamos sair um pouco da sua zona de conforto, que é o jeans. Esse look, eu gostei muito. Eu acho que esse casaco tem tudo a ver comigo, que anda de moto, que eu vou conseguir carregar ele. Não vou ficar precisando trocar de roupa toda vez que eu cheguei na empresa. Essa bolsa vermelha, eu achei espetacular. Colocamos esse sapato bico fino, que é um oxford de bico fino. O que você acha? Eu achei ele muito bonito. Tem essa pegada masculina exatamente pra contraponto toda essa feminilidade da parte de cima. Tá ótimo. Gostou? Gostou? Tá ótimo nada, minha filha. Vamos voltar pro lixo. Então você não define seu estilo como estilo adolescente? Não. Não. O estilo dele é brega despojado. Tá, e isso aqui é que estilo? Romântico. Não, romântico é isso aqui, ó. Cadê? Isso aqui é mais romântico, tá vendo? Isso aqui é mais romântico, só que você usa pra trabalhar. E não dá pra usar um vestido com alcinha tão fininha assim pra trabalhar. Porque acaba parecendo a alça do sutiã, acaba passando um pouco de imagem de criança, de infantilóide, que é o que a gente não quer pra você. Isso aqui não dá, gente, pra usar pijama total. Não dá de jeito nenhum. Agora, linda, olha aqui as calças, olha. Até que você não erra tanto no jeans, o problema é o tamanho, né? Quanto tempo tem esse jeans? Tenho sete, oito anos. E há sete, oito anos, quanto você pesava? Dez, doze a mais. A mais, ok. Então, isso aí... Uma graça essa calça, mas tá tudo gigante em você. Se fosse do seu tamanho até a primeira calça, a gente salvaria com certeza. É, então, olha, tá tudo muito acelerando. Eu coloco pincel, sabe? Não coloco mesmo, porque antes de chegar no Esquadrão da Moda, você deixava as calças cair. Nenhuma? Não, porque são todas grandes, olha. Essa aqui serve? De jeito nenhum. Serve? Coloca um cinto. Essa aqui acho que serve, essa aqui não serve? Serve. Essa é mais jovinha? Olha, gente, olha o bolso. É, então. É complicado, né? Esses bolsos trabalharam também. Eu jogaria tudo fora, eu jogaria tudo fora. Essa aqui fica muito grande? Não. A gente viu no DVD? Tá com ela hoje. A gente se abordou com essa calça? Não tava ruim, não. Não tava ruim, não. Toma. Não, coloca pra cá. Agora, em compensação, minha querida, suas regatas. Essa daqui é bem romântica, né, Bela? Porque tem o lacinho, tem a pegada romântica, é isso? É. É. É mesmo. Então, só que eu acho que esse cachorrinho vai gostar de ficar naquela caminha. Na caminha. Gente, mas não é um cachorro, é um coelho. É um coelho? É um coelho. Mas ele vai gostar da caminha do cachorrinho. Vai também, vai. Olha, isso aqui segue a mesma teoria dos vestidos de Elcinha Pinho, tá? Não, e muito infantilzinho, roupinha de boneca, gente. Não, não dá, gente, não dá. Aliás, vou falar em boneca. Quer brincar de boneca? Eu já tenho uma boneca em casa, eu também. Então, vai lá. Vai lá para o espelho que você pode ser uma boneca e troca a roupa que a gente deixou lá para você. Tá bom. Quero saber o que quer ver a boneca com a roupa que a gente vai ver agora. Minha querida, não tem como você defender essa roupa, me desculpe. Não, não tem sim. Não tem. Vem deixar você falar absolutamente nada. Por quê? Você não é uma mini menina, você já é uma mulher para estar usando essa camiseta da mini. Mas a calça da gente tem. Quer dar uma pegada sensual, aí coloca uma rendinha aqui no ombro. Agora, imagina ela chegando no escritório desse jeito para receber os representantes, que no caso eram os nós. Não é um escritório mini como esse espelho. É um macro, é uma grande empresa. Você representa a empresa. Dessa maneira, você não representa nenhum parque de diversões. Mas só trocar a blusa, então. Não, meu amor. A calça, olha o problema. A calça de cintura baixa para você, o que é que acontece? Aumenta aqui, ó. Tá vendo? Não precisa nem apertar, né? Eu preciso. É, mas pelo menos vai soltar aquele saco de batalha. Eu pensei que ele ia brigar comigo, né? Olha que look bom para você montar na sua moto. E maravilhoso, principalmente para uma profissional de marketing que precisa exercer a criatividade, inclusive com o estilo dela. Nós montamos esse look começando a partir do blazer. Porque você falou tão incisivamente que você não gosta de blazer porque é uma peça muito careta. Nós fizemos com que não ficasse careta, muito pelo contrário. Então, nós colocamos uma blusa estampada por baixo, junto com uma calça skinny bem justinha. E para mostrar a criatividade, olha que legal. A camiseta estampada de seda, mais uma vez. Que é muito importante você esquecer essas malhas, principalmente na hora do trabalho. Pode usar a malha quando você estiver brigando com sua filha, normalmente de descontração. Agora, uma malha de qualidade. Não é essa daí que dá para a gente ver até a marca do teu sutiã. Essa está muito transparente. Tem malhas de melhor qualidade. Gostou do blazer, né? Gostei. Ele é mais comprido mesmo. Ele é mais comprido mesmo. E são duas cores clássicas. O preto e o azul que super combinam para qualquer ambiente. Agora, não vai falar nada da nossa bota? Ela é linda. Ela é maravilhosa. Nossa, mas eu não sabia que eu não sabia. Eu já quero surrupiá-la aqui do programa. Não é linda essa bota, gente? Ela é muito bonita. Olha que bacana. É maravilhosa. Mas como que eu faço para usar a calça com a bota, a combinação? A calça skinny sempre por dentro da bota. Sempre por dentro. Se a calça for flare, aí não faz sentido você usar uma bota. Coloca uma sapatilha ou até um escarpão também. Aliás, qual o tamanho dessa bota mesmo? Essa aqui é meu número, gente. 38. Já é minha. Bom, você curtiu as dicas? Curti. Gostou de tudo. Muito lindo. Gostei. Mesmo? Mesmo, de verdade. Ótimo, vou acreditar em você, hein? Isso é importante. Não vai dar uma de brava no primeiro dia. É, porque falando que você é brava, que você não aceita mudança, que você não gosta de crítica. Não, não sou tão brava. E você aceitou tudo que a gente falou. Agora espero que você aceite um presente que eu vou te dar. Ah, eu quero. Pois é. Você conhece o meu perfume? Pra injectir? Não. Isabela Fiorentino? Ah, então obrigada. Quero todo o seu. Faça bom proveito. Ah, obrigada. Fique linda, cheirosa, boas compras e a gente se vê depois na loja. Dá uma rifadinha de perfume, isso também vai ser cheirosa. Hum, não é muito. Calma. Já ensinei, minha gente. Perfume é assim. Ó, isso que é perfume chique, ó. Só um pouquinho. Tá bom? Vai lá, minha querida. Cheirosíssimo. Agora arrasa nas compras, tá bom? Obrigada. Vai lá. Beijo. Tchau. Ainda hoje, no Esquadrão da Moda. Não tem apego nenhum com o cabelo. Não, o cabelo eu não tenho apego. Mônia vai renovar o guarda-roupa que ficou estacionado na sua gravidez há dois anos. Ela tem 12 mil reais e todas as dicas que precisa pra vestir seu corpo atual como deve. Bom, cheguei aqui na primeira loja. Ela parece bem diferente do estilo que eu vestia antes, né? Mas que estilo? Tá perdida no meio dessas roupas, então tomara que ela ache. Desse look eu gostei da calça. Calça, como vocês falaram, alfaiataria, tem um corte legal. Tá um pouco mais aberta nas pernas. A blusinha é daqueles tecidinhos mais nobres, não é? Mais aquelas minhas malinhas. Mãe de senhorinha. Pra usar esse casaquinho de tuíde com corrente, tem que ser com jeans detonado, uma coisa boyfriend, né? Nem uma camiseta também. Isso, acho que uma camiseta. Acho que essa blusa de seda com essa gota aqui. Uma gota serena. Uma gota serena. Ontem vocês me apresentaram um vestido que tinha esse recorte. O vestido eu não achei, mas eu achei uma saia muito parecida. Eu acho que é legal, ela não é curta, ela tá num comprimento legal. Dá tanto pra eu ir pra trabalhar, quanto dá pra eu ir pra igreja. Essa blusinha, ela é daqueles tecidinhos mais nobres, não são mais as minhas malinhas. Eu acho que essa saia é pra trabalhar. E pra igreja, principalmente, que é justa no quadril. Eu não sei se acontece. Muito colado. Olha, você consegue ver até a camisa que tá por dentro. Olha, coelho, eu vou ter que repor a minha. Tá na moda, hein, Arlinda e Isabela? Bem diferente daquele coelho, né, Bela? Dela, pelo amor de Deus, que parecia um gato, um cachorro, sei lá o que era. E tinha um lacinho também de tudo, né? Sim, era muito infantil. Inclusive, eu acho que esse coelho pra ela também é infantil. Porque essa é uma loja que atinge várias faixas de detalhe, certo? Eu acho que pra ela, ela tem que fugir dessas peças mais infantis. Tô mudando de opinião, hein? Estou gostando muito. Não vou ficar viciada, prometo. Mas acho que eu tô mudando de opinião. Gostei muito dessa roupa. Acho que é bem despojado. Posso passear, posso ir passear com a minha nenê. Fica bem legal. Pode, né? E agora pra evento formal, não. Achei que ela ia dizer, dá pra ir pra igreja, dá pra trabalhar. Não dá. Isso é só pro lazer. Ela pode colocar uma anabela colorida ou uma bolsa colorida. Ficou bem incrível. Isabela, lembra do meu moletom vermelhinho da My Melody? Pronto, ó. Agora eu estou com o moletom adulto. Um shortinho pra poder passear, ir pro parque com o marido, com a baby. Isso. Agora eu tô de acordo, né? E olha, o moletomzinho que é esportivo, mas tem um trabalho bonito, mais elegante na parte dos ombros. O shortinho que tá mais solto, não tá justo também, né? Ou seja, tá com harmonia visual aí. Isso, tá bem bacana. Terceira loja, loja de sapato. Hora de enlouquecer. Que mulher que não gosta, hein? Todas. Essa bota tá linda, aliás, hein? Estampa de animal. Acho que tá me perseguindo. A roupa eu consegui, agora o sapato ainda não. E ela que não gostava, hein? Toda loja que ela entra, ela vai direto. Ai, linda Isabela, uma dúvida que eu sempre tive. Uma bota com cano alto assim, desse jeito, baixinha como eu, pode usar? Desde que seja da cor da pele, desde que você não use uma peça contrastante com ela, né? No caso, se for essa bota daí, uma calça dessa cor, ou... Ou mesmo um vestidinho curto e deixando a pele amostra. Ou uma saia longa também, que pode ficar bacana. Isso. Desde que tenha o salto, né? Porque baixinha, saia longa, tem que ter salto. Exatamente. Ou então colocar uma bota longa preta, com uma calça skinny preta, e aí não tem problema de ser baixinha, porque não tem corte de siluíte. Isso, tá tudo resolvido. Esse era um tipo de sapato que antes da consultoria eu nem chegaria perto. Agora, nossa, eu amei, ele tá lindo. Um óxido, ó, de mais graça. E é, tem essa pegada masculina, mas ela é tão feminina, tão delicada, que combina com esse estilo, né? Isso, é uma graça. Olha, o escarpão cor da pele, toda mulher tem que ter. Bacana. E eu gostei que ele parece meio fosco, né, Bela? Ele é. Ele é bem elegante. Ah, eu acho que eu consegui seguir bem as dicas deles. Eu creio que não completamente, né? Porque é tudo muito rápido, mas eu sei que daqui pra frente eu vou conseguir melhor. Ah, vai, com certeza. O que será que o Rodrigo vai fazer com o cabelo? Acho que vai deixar ela mais sexy, né? Mas ainda é cabelão? Não, mas o Rodrigo falou que só cabelão é sexy, é lindo grude. Muitas idades de cabelo custo também conseguem ser sexys, não é? Bom, vamos ver o que que o Rodrigo e o Vanessa vão fazer com ele. Vamos lá. Para a transformação da Mônia, Rodrigo Sintra descolou um lugar charmoso e bem especial. Mônia, muito prazer. Prazer, Rodrigo. Seja bem-vinda. Seja um sorrisão, você não é tão brava assim? Ah, o pessoal que diz que eu sou muito brava, mas eu não sou tão brava assim não, eu sou séria. A Mônia é uma mulher que todo mundo acha que ela é muito brava e ela expressa isso com a imagem dela. Óculos, um cabelo sem graça, liso e a minha ideia é dar um pouco mais de alegria e sofisticação na imagem dela. Você costuma cortar com frequência? Você muda cor, muda corte? Como que você se relaciona com o seu cabelo? Geralmente eu mudo corte. Do curto pro longo, do longo pro muito curto. Sem medo de ser feliz. Mas não tem apego nenhum com o cabelo? Não, o cabelo eu não tenho apego. E cor? A única cor que eu já pintei foi vermelho e fiz algumas luzes só. Gostou? Gostei, mas também não tenho medo. É, você tem uma tonalidade de pele perigosa, principalmente pra tons dourados. Então, realmente você, tons mais amarelados, loiro, pode abater a sua tonalidade de pele. Você fica bem com tons quentes. Chocolate, vermelho, marrons, combina mais com você. Bem, não sei se você sabe, no procedimento do programa, você não pode olhar no espelho a mudança de cabelo. Então, eu vou virar você de costas e você vai abrir seu cabelo só quando ele estiver pronto. Tá bom. Tá bom? Tá ótimo. Vamos começar a trabalhar. Na cor do cabelo, eu vou fazer alguns fios de luz pra dar uma iluminada na imagem dela. Mony, agora eu vou fazer um super tratamento no seu cabelo, um tratamento bem tecnológico, que é uma reposição de queratina com laser. Então, o que ele vai fazer? Ele vai repor o que o seu cabelo perdeu com o processo químico e vai dar um tratamento maravilhoso, como se fosse um efeito de cauterização. Ele repõe todas aquelas proteínas perdidas do cabelo e as escamas ficam bem seladas. Super bacana. E esse produto, ele é... ele tem alguma contraindicação? Não, na verdade você pode fazer esse tratamento qualquer, tem mulheres gestantes, não tem problema. E você vê que ele sai essa fumaça, então na verdade esse tratamento ele também é em aerosol. Então, essa é a impressão dessa fumaça. Mas a ação do produto com o LED é o que causa esse resultado no cabelo. Então é um tratamento realmente diferente, ele tem uma ação muito bacana no fio. No corte de cabelo, vamos tirar ela um pouco do lugar comum e dar um pouco mais de reverência e alegria. Ela tem um rosto tão bonito e com certeza um cabelo curto vai ficar maravilhoso. Mônia, como você disse que seu cabelo está em minhas mãos, com certeza agora você não está com medo de cortar. Mas a sua mudança vai ser radical. Estou ansiosa. Está preparada para essa nova mudança? Preparada. Então, vamos lá. Então, primeira etapa do seu corte. Aquele excesso que você deve ter sentido a sua cabeça ficar mais leve. E agora eu venho desfiando ele mecha a mecha. O que é importante, o cabelo curto parece ser fácil, mas ele é o corte mais difícil de ser feito. Porque é importante ele ter um caimento sem marcas. Então, o interessante da navalha é que além de tirar o volume, o caimento do corte fica perfeito. Tem algum lado que você prefere jogar o seu cabelo? Para a esquerda ou para a direita? Para a esquerda. A água mais para a esquerda? É. Mônia, está super moderna. Acho que você vai gostar bastante. Está curiosa? Demais. E agora você vai conhecer a nova Mônia. Nossa, que diferença. E aí? Meu Deus, está muito lindo. Gostou? Adorei. Nossa, obrigada. Você vê que moderninha? Muito. E para o seu formato de rosto, super encaixa um cabelo curto. Você tem um rosto muito delicado e fica super moderno. Você vê que ficou mais alegre. A intenção da cor do seu cabelo era somente alguns fios de luz para iluminar, não deixar você ficar com o cabelo muito claro. Sim, apenas alguns pontos de brilho. E no corte, todo desfiado para você valorizar essas pontas, uma costeleta desfiadinha. Fica bem charmoso. Nossa, ficou lindo. Gostou? Demais. Valeu a pena? Muito. Obrigada. Se você gostou, cabelo prático, você está muito mais alegre. Obrigada. Obrigado pela confiança. Agora a Vanessa vai vir fazer um super make em você. Tá, obrigada. Obrigado, prazer. Prazer. A maquiadora Vanessa Rosan chega para dar a tacada certeira no visual da Mônia e encaçapar de vez qualquer resquício de desleixo. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo. De trás eu não sabia se era você mesmo ou não, porque o cabelo desapareceu, né? Desapareceu. E com o curtinho. Você ficou linda, adorei. Ah, obrigada. E a gente está aqui nesse lugar tão biril e vamos falar de maquiagem. Vamos. O que você gosta de fazer? Eu gosto de fazer o olho. Eu gosto de fazer o olho de gatinho. Gatinho, delineador. Isso, delineador. Entendi. Apesar de não saber fazer muito bem, mas eu gosto bastante. E qual a frequência que você faz? Você faz todo dia, de vez em quando? Não, de vez em quando. Uma vez em nunca? De vez em quando. De vez em quando. E o que mais? Assim, o básico. Eu sei fazer o básico. Tá. O básico, você se vira. Também tem, né? Feito. A Mônia gosta de maquiagem, mas pelo que eu entendi, ela faz, olha, quando dá tempo e é um basicão. Pode tirar o óculos um minuto? Você enxerga ou é muito? Vamos ver. Nós também. Ok. Eu quero mostrar pra ela um jeito diferente de fazer o tradicional delineador que ela já usa e colocar os cílios, porque eu acho que toda mulher com cílios postiços fica muito melhor. Vamos. No espelho. Pra você. Vou começar, vou passar um hidratante. Na sequência, vou fazer um primer. Vou aproveitar e passar um hidratante nos lábios, né? Deixa eu garantir um serviço completo de hidratação. Ela parece um pouco brava, então eu acho que a maquiagem vai dar uma só visada. E também, com esse cabelo novo, vai ficar mais feminina, que eu acho que é uma coisa que pode realçar ainda mais esse corte. Vou começar com a base. Então, eu vou usar a base no centro do rosto. Usando um corretivo pra fazer o iluminador. Então, eu passei na ponte do nariz, esse vezinho chama arco do cupido, nas têmporas e embaixo da sobrancelha, mas bem onde ela é mais alta. Então, aqui eu vou usar o iluminador no canto interno e, de novo, no arco da sobrancelha e aqui a gente reforça aquele corretivo que eu usei como iluminador. E aí, a gente vai usar esse marrom por fora pra ganhar alguns milímetros de olho. Tá bom? Pro teu olho. A gente vai puxar esse gatinho mais pra lateral pra gente dar uma impressão do olho maior. Com isso, a gente tem o gatinho, mas, ao mesmo tempo, manter essa parte de dentro mais clara. O que dá uma impressão que o olho... Você não sabe muito bem onde ele começa e onde ele termina. A gente vai falar de corretivo agora. O que acontece? Às vezes, o corretivo, ele não... Ele corrige, cobre, mas ele não neutraliza totalmente a cor. Então, quando a olheira, às vezes, é muito, muito marrom ou até quando ela é muito roxa, eu prefiro usar o laranja. Muito bem. A gente vai fazer uma coisinha muito legal que eu adoro e eu nunca faço, quase nunca, nesse padrão, mas pra você vai dar um super efeito. Eu vou usar cílios de tufo, só no cantinho, pra, de novo, fazer aquele efeito de separar bem os olhos e alongar, tá? Então, aqui, uma outra boa distração pra tirar a tensão da olheira é o blush. Vou passar máscara de cílios. E aqui você capricha, não economiza. Bom, vamos completar o look com batom. Vai ser um rosa mais frio. E vai dar um contraste legal com o blush que é quente. Vamos por o óculos, cadê? Tá aqui. Veja. Bem diferente. Não, quem usa óculos não pode se esquecer que a maquiagem, ela também ajuda, assim, como quem não usa óculos. Dá um resultado mais bonito pro dia a dia, mas também quando você sai, independente se vai usar lente ou não. Você tava esperando isso? Tava esperando qualquer coisa, assim. Acho que qualquer coisa. Se eu pintasse, se eu tivesse um raio, assim, no meio do rosto, tava bom? E ia ficar lindo. Também. Aham. Menina, que coisa. Muito obrigada. Ai, foi ótimo. Que bom. Obrigada. Viu? Então, beijo. Até mais. Até mais. Olha, a transformação superou minhas expectativas. Eu não tinha nem metade das expectativas de como eu tô agora. Tô me sentindo uma nova pessoa. Parece que renasceu uma nova amônia. Amei. Gente, rapou a cabeça. Tá jovem uma menina de novo. Nossa, mas eu adorei. Corajosa pra você. Obrigada. Nossa, olha, ficou com uma carinha de menininha. E agora? A gente vai ter que botar ela como mulherão aqui nessa loja, hein? Vai ser uma loucura. Ficamos muito felizes que você acertou no seu primeiro dia de compras. Estava aberta a mudanças, né? Posso falar assim pra você? Não vai ficar melhor. Não tô brincando. Então, vamos coroar essas compras com belas roupas aqui de qualidade. Isso. Que é uma loja muito bacana. A gente adora. Isso. Eu acho bacana uma calça estampa preto-branca. E a parte de cima, você é de outra cor. Isso, exatamente. Sem ser o preto nem o branco. E olha o tecido, pega. Diferente daquilo que você tava acostumada, né? Bacana, né? Olha, eu tô vendo o azul marinho aqui que eu adoro. Uma camisetinha que a gente pode colocar, fica descontraído pra você usar. Agora, se colocar uma peça mais clássica. A terceira peça que a gente ama. Olha que lindo esse blazer. Que é o blazer que ela tem um pouco de preconceito, né? Pega na textura. Pega no tecido. Não, gente, esse blazer é incrível. Olha isso. Parece uma gaze. Bom, fica a dica, né? Que dia tem masculino, né? É verdade. Que lindo, né? Segura aqui. Olha que lindo esse vestido azul. Ai, lindo mesmo, hein? Maravilhoso. Olha que lindo esse sinto, adorei. Agora, a gente pode usar a ideia da consultoria e colocar uma veste. Na verdade, é um casaco um pouquinho mais comprido. Acho bem bonito, você não acha? Vai ficar maravilhoso. Olha, eu acho que é do mesmo comprimento do vestido. Vai ficar incrível. Eu gosto. Eu também gosto muito. Você gosta? Gostei. Bom, pelo menos assim tá bonito. Assim, olhando tá bonito. Agora, tem vários acessórios lá no fundo. Escolha o que você quiser e vem desfilando pra gente. Isso. Tá ótimo. Vai lá, minha querida. Vai lá, bonitona. Olha só. Ai, que look moderno, hein? Adorei esses elementos todos. Eu adorei a textura do blazer, que parece uma estopa, né? Pintada. Tá muito lindo. Tem um belo mix de texturas também. E tá jovem acima de tudo. Tá muito bacana. Eu adorei a combinação da calça preta e branca. E aí, você colocou o blazer azul com a camiseta azul, ao invés de colocar um blazer preto, por exemplo, que seria o óbvio. Tá muito bacana. Eu gostei do peso da sandália. Achei bem bacana também. Apesar de você ser baixa, essa sandália corta a silhueta. Mas como você tá de calça, então não tem problema. E eu acho que as cores da sandália também meio que se fundem com a estampa da calça. Tá ótimo. Adorei o comprimento do blazer também, que tá com crendozinho. Você pode usar com uma calça skinny também, se você quiser. Pode usar com um shortinho, né, Belô? Ou com uma saia também. Tá incrível. Bem diferente do que eu usava. Mas o blazer que você tinha tanto pra consertar. Não, verdade. Mas ele é tão diferente. Ele sai daquela cara do careta. Isso. Ele é tão formal, ele é bem mais moderno. O que eu acho é que quando você falava social no começo do programa, você tinha medo disso, de ficar careta, de parecer uma senhora. Você é muito jovem, pode usar peças clássicas, mas com uma pegada moderna como essa. É verdade, era isso mesmo. Eu tinha medo de ficar careta. Exatamente. Ai, que legal. Mas eu adorei. Achei muito bacana. Gostei do colar mais longo também. Se quiser, pode colocar um colar mais curto como o meu. Tá linda, pronta pra arrasar no seu trabalho. Eu tenho certeza que, olha, vai servir de exemplo lá pro pessoal do escritório, hein? Eu tenho certeza, vai poder atender fornecedor ou cliente sem nenhum problema. Saiu do trabalho, pode tirar o blazer e ir pra um barzinho com o marido, que vai estar super jovem também. Ai, obrigada, gente. Então agora vai colocar aquele vestido bem lindo. Vou lá. Vai lá. Uau. Que mulher chique, hein, gente? Olha só, que incrível. E eu pensando aqui com meus botões e com os da Bela. Cadê? Você tem botão ou você tem não, né? Eu tenho aqui, ó. Tem, lógico que eu tenho. Tem três. Você lembra do tamanho das peças que ela usava? Lembro. Há dez anos atrás você tinha um outro corpo e continuou usando essas roupas até hoje, sendo que você tá dez quilos mais magra. É, não tem necessidade de usar aquelas roupas enormes. Aliás, se quiser usar, manda ajustar. Eu acho que você não precisa renovar um guarda-roupa porque emagreceu. É só mandar na costureira e fazer tudo sob medida. Só que você está nesse padrão da moda, teve os doze mil reais pra gastar, sobrou uma coisinha pra gente gastar aqui. Eu acho que então você agora vai tá com suas roupas caindo perfeitamente no seu corpo. Exatamente. E na costureira a gente deu um vestido mais curto que é pra você sair com o marido. Aqui é a proposta de um vestido um pouco mais comprido pra você ir pra aqueles ambientes um pouco mais recatados como o culto, a igreja que você falou pra gente, não foi isso? Isso, isso. E a veste eu acho que dá esse clima mais moderno pra história do vestido. Não tá somente com um vestidinho de seda, né, Bela? E coloca essa veste e cria um belo mix de texturas que fica incrível. E a textura bacana também da bolsa com o casaco, que também é um tweed preto e branco e a bolsa tem mais cor, tem o bege, tem o marrom, tem o verde. Tá muito bacana. Adorei a sandália gaiola, né, sandália gaiola, cor da pele. É bom porque também não quebra muito a silhueta por ser praticamente o mesmo tom da sua pele. E uma coisa bacana, sabe o que foi? Na costureira a gente deu um maxi colar. E aqui você optou por um brinco muito legal. O cabelo tá curto, tá bacana, tá jovem. Então eu acho que um acessório de peso, né, Bela, traz essa personalidade que você precisa. Isso, tá muito bacana. Outra mulher, né. Não tem nem comparação. Que bom. Aí você também pode tirar o casaco, pode ficar linda, leve e solta e aproveitar muito a sua vida. Ai, obrigada. Tá bom? Que bom, querida. Também dá um beijo na gente. Foi ótimo ter você aqui conosco. Muito obrigada. Muito bom mesmo, viu? Espero que você tenha entendido o programa, viu? Vocês mudaram. Foi uma ótima aluna. Mudaram a minha vida. Foi, que bom. Eu adorei suas compras, viu? De verdade. Você compra muito bem. Vai lá, desfilando. Agora que todo mundo quer te ver. Vai lá, desfilando. Vai lá, desfilando. Múnia tem uma fama de brava, mas a gente viu que isso não condiz com a realidade, né? De jeito nenhum, Bela. Ela é super simpática e, além do mais, aberta a mudanças. Isso mesmo. E essa confiança foi visível, né? A transformação foi realmente radical. Não dá nem pra lembrar daquela imagem de roupas largas e infantilóides que ela usava, né, Bela? Sem falar o desleixo, que é o oposto da imagem poderosa e profissional que ela saiu do programa. Pois é. E você que tá com a imagem brigando com o espelho, pode começar a sorrir, porque nas nossas redes sociais tem muitas dicas de moda, inclusive as roupas que nós usamos aqui no programa. É isso aí. E não se esqueçam, gente, curtam nossa fanpage facebook.com barra Esquadrão da Moda SBP. Um beijo e até o próximo programa. Tchau, gente. Com visual moderno, ousado e super profissional, nada mais impede a Mônia de crescer na empresa onde trabalha. Sua nova imagem é uma agradável surpresa. Hoje, realmente, eu tenho que dar o braço a torcer pra Shelly e pra Rosana e concordo que eu não me vesti adequadamente. Até então, eu achava que eu estava linda. Achava que eu estava o máximo. Agora eu vejo que eu não estava era nada. Que eu estava era a brega. Passar a semana com os quadros na moda foi muito divertido. Foi bem diferente do que eu pensei que poderia ter. Foi excêntrico, foi legal e voltaria várias vezes pra passar de novo. O Esquadrão fez renascer uma nova Mônia. Uma Mônia que vai querer se cuidar, vai saber se vestir, vai querer estar junto com as pessoas e saber que as pessoas vão gostar de estar comigo. E ela ficou muito mais do que eu esperava. No começo do programa, ganhei um tapa. Mas dessa vez ganhei um beijo, um abraço e uma amiga muito mais linda. Voltar a fazer compras, ver que eu consigo ficar bonita só com roupa, sem precisar de nada mais além de roupa. Me fez reacender, me fez querer ser outra pessoa. Ela vai passar uma postura de uma mulher mais elegante, que sabe se vestir e com certeza vai passar uma impressão de uma pessoa excelente que se pode confiar. Tenho certeza que eu vou surpreender as meninas que me indicaram e tenho certeza que eu vou deixar as pessoas da empresa de queixo caído. O que eu mais gostei foi o corte de cabelo. Adoro cabelo curto. Era um sonho ter cortado com o Rodrigo Sintra. Amei. Acho que eu só consegui descobrir que realmente eu não me vestia nada legal quando eu comecei a provar as roupas. E via que era bem diferente daquilo que eu vestia que eu tinha no meu guarda-roupa. Eu acho que com o meu novo visual vou mudar essa imagem de pessoa séria, de pessoa brava. Eu estou aparentando estar uma pessoa mais leve, uma pessoa mais alegre, mais aberta. Arlinda, Isabela, Vanessa e Rodrigo, obrigada pela mudança de vida que vocês trouxeram para a minha vida. Espero ter superado a expectativa de vocês. Muito obrigada por todos. Um beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Legenda por Sônia Ruberti